Você me morreu? Ele pega? Eita! Você pegou o dedo dele Thor? Dedo! Não pode, não pode montar! A mão foi peguente, a mão devia virar de mulher Tá bravo Thor? É cachorro? Tá rosando? Você não é cachorro não, você é papagaio Quem você tá rosando? Cadê a vó? 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 Vó! Chanta a vó Thor! Chama a vó! Cadê a vó? Cadê o Reinaldo? E o Taylor? Cadê o Taylor? Cadê o Taylor? O Thor? O Thor tá ali! Cadê a vó? Vó! Chama a vó Thor! Chama a vó! Vó? Vó? Chama a vó! Chama a vó! Thé Il! Vó! Théil! 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 Téil-le-le! Oi...oi...oi...oi...oi...oi...ó...oli o gemachte ok Me...me...me...fei...me... Sei...tas então Вы Aboriginal colouria… ...gumlar... … ... ... ... ... Ué, Tom, ué, Tom Ué, ué, o que está acontecendo, Thor? Ué, vai ficar tonto, Thor? Ai, ele canta